Fala galera do canal, tudo bem? Aqui é o Rafa Hoje a gente está voltando com aqueles vídeos que vocês gostaram, gostam bastante Que são os unboxings Faz um tempinho que a gente não está fazendo um unboxing completo de alguma coisa nova E hoje, vou contar uma coisa que aconteceu comigo Estava jogando um LOL na ranqueada E duas vezes o computador travou e morreu Morreu, aí eu tive que... Minha primeira profissão foi de técnico de informática Eu tive que fazer uns paranauê aí pra ele voltar E eu trabalho, eu sou profissional liberal Eu trabalho com o meu computador pra fazer os meus trabalhos Pra quem não sabe, eu exerço aí a profissão de advogado E eu preciso de um computador que seja confiável Ou seja, além do computador estar travando na ranqueada do LOL Ele não era confiável Então, resolvi adquirir um computador novo É esse aqui É um notebook da Samsung É o Expert X23 Ele estava com um bom custo-benefício Porque ele tem 8GB de RAM Processador i5 Placa de vídeo GeForce Então... Pareceu uma boa, né gente? Mas vamos fazer o unboxing aqui Um unboxing dele aqui, ó Ele veio... Até que chegou rápido, né? Com o fim da greve dos Correios Aí até veio pelos Correios, né? Quando eu vi que era pelos Correios já deu aquele medo, né? Deu... Putz, vai demorar um meio pro bicho chegar Mas chegou Então, gente, olha... Tá aqui, ó... Samsung Linha Expert Aqui do lado, ó... Intel Insight Aqui do lado, ó... Samsung Samsung Vamos abrir, né, gente? Tá meio difícil aqui fazer as... Mostrar a caixa Veio seladinho aqui, ó Seladinho Deixa eu levantar um pouquinho a câmera aqui Pra ficar um pouco melhor Abrir esse selo Nosso estilete do canal E... Voilá! Manualzinho Aqui começam as grandes ideias Vem escrito Bem legal Bem protegido Gostei Fonte Isso aqui já não gostei, hein? Isso aqui é um... É aquela coisa, né? A gente sempre tem que estar ficando de olho Num adaptador Por causa desse... Desse plug aqui Mas isso aí é o de menos Então vamos lá Aqui está ele Deixar ele aqui Que é a fonte E vamos ver aqui Gostei da proteção dele, hein? Bichinho veio, ó Bem protegido Cor branca Olha que bonito, gente Esse amarelo aqui é do... Acho que é a proteção que ele veio, né? Porque notebook amarelo E faixa amarela Não quero não Rapaz Olha isso Eu gostei da... Dessa cor branca É um adesivo Adesivo de proteção Tirar ele daqui Esse amarelo aqui Não é dele não, viu, gente? É um adesivo aqui Que... Tem que ver como é que tira aqui, ó Aí, ó Ah, bom Vem escrito aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo focalizar pra vocês Aqui Vem escrito Nivea de Force Olha, podemos ver, ó Ele é todo branquinho E esse adesivo amarelo aqui Nossa, que adesivo feio, hein, gente? Como conseguindo pôr um adesivo Uma cor assim, assim Quem vê, né? Quem olha, assim Vê se é amarelo, assim Vai até desgostar aí do produto, né? Mas Ele é só um adesivo Aqui é o que você tira Eu gostei muito dele nessa cor branca Porque ele... Ele fica mais leve, assim E eu achei que ele fica até lembrando um pouco A aparência, assim, de um... De um MacBook, assim, né? Gostaria muito de ter um MacBook Mas pela natureza do meu trabalho E por razões financeiras também Tem que ficar no Windows mesmo aí por enquanto Mas olha Bonitão Show de bola De início aí gostei muito dele Esse aqui foi o unboxing dele Linha Expert 8GB de RAM Vou fechar ele aqui pra vocês verem Olha, gente, que coisa bonita, hein? Ó, Samsung leve Nossa, ele é bem leve Gostei, ó, Samsung Ele tem aqui, olha Porta de rede Três portas USB Conector de fone de ouvido Cabo HDMI E é isso aí, gente Um notebook Samsung aí X23 Placa de vídeo GeForce Intel i5 8GB de RAM Vou ler o manualzinho aqui pra ver Como que coloca... Como faz a inicialização dele Mas futuramente aí Se vocês quiserem Eu posso estar fazendo um review Deixa eu baixar aqui, ó Tá aqui Pra ele focalizar Mas é isso, gente Fica aqui esse unboxing O custo-benefício dele Ele tá muito bom Eu não vou indicar a loja Porque o canal não é patrocinado Nem nada assim Então posso... Não acho conveniente indicar E depois a loja não satisfazer vocês Então prefiro, vamos dizer assim Me abster de fazer alguma indicação Mas fica aquele abraço Fiquem todos com Deus E... E é isso, gente Deixa... Se gostou do vídeo Se te ajudou a conhecer esse produto Se você tá vendo ele aí Pensando em comprar ele O vídeo te ajudou Deixa o seu like Deixa o seu comentário Deixa perguntas Se inscreva no canal Pra dar aquela força aí pra gente E... É nóis aí, gente Aquele abraço E tchau